Aí o deputado pergunta, ah, mas por que manter esse sigilo? Porque está sendo investigado. E essa investigação, ela exatamente vai buscar pessoas que participaram daqueles atos terroristas e que ainda não foram presas, mas que serão presas. Que ajudaram a destruir o patrimônio público e a tentar contra os três poderes da República, numa verdadeira tentativa de golpe. Porque está sendo investigado certos aparelhos no Lago Sul, comandados pelo general Braga Neto e frequentado por vários deputados aqui dessa casa. Porque está sendo investigadas as artimanhas do deputado Daniel Silveira, junto com o senador Marcos Duval, junto com o Bolsonaro, para derrubar o governo que foi legitimamente eleito pelo povo brasileiro. Essa é a verdade que certos deputados e deputadas não querem reconhecer. E aí